A cidade de Arcos é uma cidade de Minas Gerais com cerca de 39 mil habitantes, segundo os dados do IBGE. Uma cidade histórica com uma rica herança cultural, incluindo belas igrejas e casas coloniais preservadas. A cidade é conhecida por sua produção de queijo e também possui uma grande variedade de atrações naturais, como caixueiras e parques. Além disso, Arcos tem uma população acolhedora e uma vida comunitária vibrante, com muitos eventos e festivais durante todo o ano. Vou citar alguns pontos turísticos de Arcos. A Praça Floriano Peixoto, que é o coração da cidade, cercada por belos edifícios históricos e repleta de bancos e jardins. Tem também a Cachoeira da Usina Velha. Esta cachoeira fica na área rural de Arcos e é uma bela queda d'água com poços para nadar e uma paisagem natural deslumbrante. E também tem um parque de exposições de Arcos. O parque cedia muitos eventos e festivais ao longo do ano, como a Festa do Queijo e a Exposição Agropecuária. Arcos é uma cidade com uma boa qualidade de vida, oferecendo uma infraestrutura adequada para seus habitantes e visitantes. A cidade possui boas opções de serviços públicos, como hospitais, escolas e transportes públicos, além de ser uma cidade segura e tranquila. A economia de Arcos é baseada principalmente na agricultura, com destaque para a produção de queijos artesanais e também conta com o comércio local desenvolvido. A cidade tem um bom índice de empregabilidade e uma renda per capita acima da média nacional. Além disso, Arcos tem uma rica vida cultural, com festivais e eventos ao longo do ano e também conta com diversas opções de lazer. A cidade é conhecida pela hospitalidade e pela qualidade de vida de seus habitantes, que aproveita um clima agradável e um ambiente acolhedor para desfrutar do melhor que a cidade tem a oferecer. Arcos está localizada a cerca de 197 quilômetros no sudoeste de Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais. Para chegar em Arcos, saindo de Belo Horizonte, a principal rodovia BR-381, que é conhecida como a Fernão Dias. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui nos comentários e bora curtir um pouco das belezas desta linda cidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri